Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, eu sou Felipe Alves, agente imobiliário na cidade de Paulínia e hoje eu trago para vocês este belíssimo sobrado, 300 metros de terreno, 260 metros de construção, três suítes, piscina, gourmet, alto padrão, um imóvel maravilhoso que tenho a plena certeza que você vai gostar de conhecer comigo. Então, sem mais delongas, vamos conhecer este belíssimo imóvel nos detalhes. Esta é a visão que nós temos dentro deste lindo sobrado, pé direito alto, integração total dos ambientes, sala de estar, sala de jantar, gourmet, área externa com piscina e vamos conhecer nos mínimos detalhes. Veja só que lindo aqui o detalhe de LED nesta parte da sala de jantar. E gostaria de pedir, deixe o seu like e se inscreva no canal. Aqui temos a porta principal de entrada. Nesta parte aqui, você pode usar a sua criatividade colocando um jardim de inverno, a sua adega, o seu bar, se for do seu gosto e depois vamos conhecer a parte das três suítes. Logo aqui, nós temos este espaço que você pode utilizar como sala de TV, o cinema, como também, havendo necessidade, você ainda tem um quarto, quarto, vamos dizer, uma quarta suíte, porque aqui do lado você tem um banho completo, cuba esculpida, também com planejados. Gostei bastante do revestimento. E aqui nós temos uma cozinha maravilhosa, totalmente equipada, com ilha central. Você tem cooktop, coifa, a torneira gourmet, o forno, rica em armários, estes lindos pendentes. E aqui do lado, uma ampla dispensa, excelente área de serviço, lavanderia. E aqui nós temos o corredor lateral, que vem desde a garagem e dá acesso até a área da piscina, como também aqui para entrar dentro da cozinha, sem ter necessidade de passar pelo living. E logo aqui nós temos uma área maravilhosa, uma ampla área gourmet, coberta, fechada de ambos os lados com as portas. Veja só, a torneira, cooktop também, a churrasqueira. Aqui também temos um banho completo que atende a área da piscina e a área gourmet. E veja só que gostoso o ambiente de lazer desta casa. Uma ampla piscina com prainha, cascata, também o paisagismo, bem legal. Temos aqui a ducha, uma outra visão ali de duas das três suítes que ficam na parte superior da casa. Estamos no condomínio, reserva real. E todos os detalhes, como também os meus contatos para agendamento de visita, estão na descrição do vídeo aqui abaixo. Veja só, que bacana. Temos aqui um depósito, o quarto do despejo, outra visão. Imagine você aqui, desfrutando momentos maravilhosos com a sua família e os seus amigos. Esta casa está totalmente regularizada. Caso você queira utilizar o financiamento bancário, pode. E nós também te auxiliamos de ponta a ponta no processo. Desde a aprovação bancária até a finalização para aquisição do imóvel. Temos aqui um guarda-corpo de vidro com esse detalhe preto bem bonito, um janelão. Aqui temos um revestimento em 3D, ponto para ar-condicionado em todos os ambientes. Vou deixar aqui a suíte principal por último. Aqui nessa parte você tem o home, o escritório, bem bacana. Você também tem aqui um roupeiro. E vamos conhecer a primeira suíte. Veja você, excelente tamanho. Porcelanato que imita madeira. Nós temos aqui a sacada que dá a vista para a piscina. Ali a outra suíte que já vamos conhecer. Armários planejados. Um banho amplo, espaçoso, bem clínico. Vale ressaltar que este condomínio reserva real, ele é um condomínio resort. Porque ele possui um clube particular. Esse clube, além de piscina, academia, quadras, ele possui também um pesqueiro particular para os moradores. Então, é um condomínio maravilhoso, como também uma localização excelente. Fácil acesso para Campinas, para outras cidades da região. Rapidamente você consegue chegar aqui ao aeroporto de Viracocos, ao Shopping Dom Pedro. E aqui nós temos a suíte do dono, da dona, dos donos da casa. Um excelente tamanho. Aqui a varanda também ficou ampla. E dá para a frente da casa. E aqui nós temos o closet em L. Bastante espaço. E temos um lindo banho com cuba dupla e também ducha dupla com aquecimento. Soar. Se você gostou deste imóvel, entre em contato comigo agora. Os meus contatos estão na descrição do vídeo. E eu terei o prazer em te ajudar. Eu sou Felipe Alves, agente imobiliário na cidade de Paulinha. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Tchau, tchau. Até o nosso próximo vídeo. Tchau.